Que roupa é essa, bobo? Calça de shopping. Não conhecia, não. Calça de shopping. Calça que você usa no shopping como um sinal de respeito. E por que não tá usando uma camisa? Seria respeito demais. É o shopping, não é uma igreja. Calça de shopping! Quer saber? Eu vou cobrar as duas coisas. Cadê a cueca de shopping?